Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje é terça-feira, gente, vou dar uma saídinha agora, vou na cidade Que eu vou comprar um remedinho pros gatos de vermes e pro cachorrinho E eu vou ver se eu vou lá comprar o material das crianças, tá bom gente? Esse daí eu vou gravar pra vocês Gente, estou indo ali com as crianças comprar o material É um sol e calor que o menino tem aqui Daí eu vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight to find a way Dare to fall to find the words to say No more hate Just admit that you're just afraid Oi gente, já chegamos na rua Ai, tô cansada, já tomei um cafezinho Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o material escolar dela, tá bom? Na verdade eu vou só virar a câmera aqui e elas vão mostrar pra vocês Porque elas não tem... Então pessoal, a Sofia vai mostrar o material escolar dela E depois a Ana Júlia vai mostrar o dela, tá? Tem esse caderno inteligente aqui Ele tem sete funções Também tem esse outro caderno aqui Esse daqui que é a Sofia Esse, que é o meu caderno E esse caderno... Agora eu vou mostrar esse gibe aqui Tem essa borracha aqui, ó, de donuts Também tem esse negócio que fica no seu nome Esse daqui Essa... Ai, que desíduo Tesoura, que é bem difícil Essa cola aqui Bastão, que é bem diferente Esse lápis aqui, que é bem diferente Um lápis Uma caneta apagável, né? Ó, calma Um apontador Esse daqui que eu não sei o nome Um charme com lápis Um charmezinho com lápis Uma régua que se mexe inteira Colo E esse outro aqui Agora eu vou mostrar a minha mochilinha penal A rancheira A rancheira não tá aqui, ó É esse penal aqui, ó É esse penal aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês Já tem as canetinhas aqui Já tem as canetinhas aqui E ligamentos Tem alguns marcatextos Canetas e umas canetinhas aqui, tá bom? Agora Agora Vou passar ali pra Ana Júlia Oi, gente Agora eu que vou mostrar o meu material especial Vamos começar por essa agenda Ela é super fofinha, gente Olha lá Ela tem esses marcatextos Tem esses post-it E essa réguinha Pra você marcar as coisas certinhas E assim Aqui Agora Esse caderno inteligente Da Esmin Galvão Ele tem sete funções E ele tem Adesivo Então achei muito lindo esses adesivos Deixa eu fechar Agora eu vou mostrar Esse caderninho aqui, ó É de paleografia Que ele tem essas listrinhas assim E esse gibizinho Bem legal Agora tem esse caderninho Maravilhoso Que é A Folha dele é uma creme Que é uma coisa bem bonitinha A capa é assim, ó Da Tilibra Da Gindaia, quer dizer Bem perfeito Também tem esse Que é a mesma coisa, ó Eu não sei Tem esse Tem esse Daqui Que é assim Essas coisas E tem Folhas coloridas E tem Bora partir Para os que tem mais importância Esse lápis da Fábio Castelo Ele é muito bom Ele é muito bom É do meu sonho Entendi Ah Essa borracha Que vem no potinho Tem quatro delas, ó Bonitinhas É da Tilibra Agora tem Essa cola em bastão Da Cris Daí Tem É bastão Esse pincelzinho Ele é bem bom Essa tesoura Bem fofinha Eu achei Tem Essa cola Da Max Cola Ela deve ser boa Essa régua Régua Flexível Ela é bem boa Esse Compasso Escolar, né Roxinho Da Tris Esse lápis Esse lápis Que eu comprei Esse charminho Também Bem fofo Daí é separado Essa caneta Que é apagável Ela é bem fofinha É da Leroy Ler Tem Esse apontadorzinho Bem bonitinho Muito lindo Tem Tem Essa régua Aqui Bem boa E Uma borrachinha Da Faber Agora eu vou mostrar A mochila Não Ah, eu esqueci Aqui tem Tem Essas canetinhas Da Mentes Todas com cheirinho Daí Aqui tem Canetas Pra escrever E tem Essa marca textos Muito bonitos Bora mostrar A mochila Essa é a mochila Da Rebeca Bombom Ela é muito Perfeita Gente Ela tem A Lancherinha Ela tem Alça Aqui Pra ajudar Ela Uma Mochilinha E esse foi O vlog Do nosso material Escolar Gente Eu esqueci De mostrar A minha mochila Tá? Mas essa daqui É a minha mochila Bem bonitinha Tá bom? Tchau É Então gente Elas já mostraram O material Né? Agora elas estão aqui Guardando Organizando O penalzinho Delas Né? E eu vou mostrar aqui Pra vocês também Gente, ó A etiqueta personalizada Que eles fazem Lá na Na Azulisa Né? A loja onde a gente Comprou o material Dez reais Dez reais a cartela Tem oitenta 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 adesivo De lápis Né? De lápis Pra coisinhas menores Né? Daí eles personalizam Com o nome das crianças Então eu pedi Pra eles fazer Meio a meio Quarenta na Júlia E quarenta na Sofia Né? E essas daqui Vem quatorze Etiquetas grande Então também fiz Sete na Sofia E sete na Júlia Achei bem interessante Isso aqui Que daí eles já botam A série das crianças Ó Tudo certinho Agora eu vou mostrar Aqui pra vocês Pra encerrar o vídeo Gente O material escolar Da Adriele A Adriele comprou Bem poucas coisas, né? Porque é o último ano dela Ela comprou Esse penalzinho aqui, ó Bem bonitinho Com esse pompomzinho aqui Carinha, ó Quarenta e nove e noventa Mas eu deixei ela comprar Ela comprou dois caderninhos Né? Que ela nem Ia comprar muita coisa esse ano Como é o último período, né? Comprou esse caderno aqui Comprou também esse aqui, ó Bem lindo A capa dele, ó Tem uma textura Ó Bem bonito Ué Ah, daí tem esse Envelopamento aqui Comprou Esse negocinho aqui, ó Fita corretiva É um copinho Tão bonitinho, né? De milkshake Parece um doandinho É Uma borrachinha Dessa dali Duas dessas aqui Panetas Lápis Lapiseira Comprou esse Essa cola bastão aqui Que pra usar no penal Ela é boa Que ela é bem fininha Comprou uma tesourinha Dessa, né? Que as meninas também Pegaram cada uma Comprou esse Lápis de cor aqui, ó Aí comprou também Refio pras lapiseiras dela E esse Negocinho aqui, ó É um post-it, né? Post-it mesmo Pra poder marcar no No caderno É Pra marcar As páginas Assim, né? Olha aqui, mãe Ficou bem cheio Foi isso que a Adriele Pegou pra ela, gente Ficou cheio também Nossa Ficou gordão Cheião Aí agora eu posso Enquietar o caderno? Não, isso aqui Deixa que daí a mana faz Depois, tá? Tem que fazer bem certinho Foi isso, gente O material das crianças O da Adriele E o das meninas Isso fora Mochila Lancheira penal Que eu já tinha comprado, gente Deu 1.052, eu acho Isso com desconto, né? Acho que foi 3% de desconto Que eu ganhei uma coisa assim Deu 1.052 Ou 1.054 Algo do tipo Mas é isso, gente É uma coisa que é necessária Tem que comprar Claro que, né? Menina acaba pegando Coisinha mais enfeitada, né? Elas pegaram Um caderno inteligente Pra usar pra tema de casa Que é um caderno Que pode usar por anos, né? Até o ano que vem No próximo No próximo elas não precisam usar, né? É só repor as folhas Não preciso comprar, na verdade Porque o caderno Tá um trenzinho caro, gente Meu Deus Elas pegaram os mais baratos ali, né? Que elas queriam Com esse araminho assim Foi 24, eu acho Esses caderninhos aqui É, 24,90 Mas tava 35 Os cadernos mais personalizados, sabe? 35 E daí vai Mas é isso, gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá, gente? Porque esse vídeo é mais pra mostrar O material escolar mesmo das crianças Acabou que eu nem fui comprar O remedinho de vermes dos cachorros, né? Que eu falei que eu ia Nem fui, gente Que eu fui lá na minha irmã Pra ela Me ajudar a resolver um negócio ali É, minha irmã e meu cunhado E daí eu não fui lá comprar o remedinho dos Do Das gata e do cachorrinho Então a gente só comprou o material escolar mesmo E viemos embora, tá bom? Então vou encerrando esse vídeo por aqui E se gostar já curte o vídeo, tá bom, gente? Compartilha Porque é muito importante pra mim E é isso Um grande beijo Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau